Moscofian com o carpete que você procura porque eles tem um showroom maravilhoso, viu? E aqui, olha, um carpete pra você que quer um carpete que não risca. Esse aqui é um espanhol que vai sair por quanto? Um metro quadrado, Pedro? Trinta e quatro e cinquenta metro quadrado colocado com rodapé, não risca. Em três vezes eu já volto pra te mostrar mais.